Número 9, LEGO Bugatti Chiron. Modelo foi criado pela divisão T-Chic e consumiu quase 14 mil horas de trabalho, Chiron de montar tem motores elétricos e pode ser dirigido. A LEGO mostrou uma impressionante versão em tamanho real do Bugatti Chiron. Criado pela divisão T-Chic, o modelo tem grande semelhança com o carro de verdade e consegue simular até mesmo as curvas da carroceria. Isso foi possível com o uso de peças triangulares interconectadas. Por dentro, todo o interior foi recriado com peças de LEGO. Painel, bancos, volante foram montados com riqueza de detalhes. Até mesmo velocímetro, luzes e pedais foram montados. A criação do Chiron de LEGO tomou nada menos que 13.438 horas de trabalho. O Bugatti se move e pode ser conduzido como um modelo de verdade. Mas em vez do W16 de 1.500 cavalos, o Chiron T-Chic tem 2.304 pequenos motores elétricos, 4.032 engrenagens móveis e 2.016 eixos que conectam todo o sistema. Todas as peças são da própria LEGO. O conjunto é capaz de entregar 6 cavalos de potência, capazes de levar a criação, que pesa 1,5 tonelada, a cerca de 20 km por hora. O modelo é o primeiro produto da LEGO T-Chic capaz de se mover por meios próprios. Além disso, é o primeiro modelo em tamanho real com tamanha complexidade. O modelo de montar ainda vem com as rodas do Chiron de verdade.